A Gata da Academia Essa forró, nem nada, só espera mesmo é rolê, pra curtir mesmo e tomar uma, não é isso? Ô bicha boa do carai, ai, ai, ô bicha boa do carai, ela é boa de perna, ela é boa de bunda, ela é boa de peito também Chocinho colado, mostrando o produto, ela sabe o que tem Ela é boa de perna, ela é boa de bunda, ela é boa de peito também Chocinho colado, mostrando o produto, ela sabe o que tem Eu disse, ai, ai, ô bicha boa do carai, ai, ai, ô bicha boa do carai, ai, ai, ô bicha boa do carai, ai, ai, ô bicha boa do carai Ela é boa de perna, ela é boa de bunda, ela é boa de peito também Chocinho colado, mostrando o produto, ela sabe o que tem Ela é boa de perna, ela é boa de bunda, ela é boa de peito também Chocinho colado, mostrando o produto, ela sabe o que tem Eu disse, ai, ai, ô bicha boa do carai 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 Só agradecendo o espaço aqui ao Dário e ao Matheus Que a gente se encontra aqui muito mais vezes, tá bom? Vamos fazer aqui a saideira, já já vocês vão curtir Jorge dos Teclados, meu parceiro, meu amigo Jorge dos Teclados, daqui a pouco tem É a Ranei Fernandes, o alozão também pro Manoelzinho Vídeo Divulgações A semana toda trabalho em obra Pra ganhar dinheiro, cabra se desdobra Se tem vaquejada, não perco por nada Eu não tenho carro e arranjo namorada Sem banco de trás, ela já me cobra Vamos lá no mato, deita na pindoba Só vaqueira top, sem medo de cobra Comigo é no mato, deitado na pindoba Deitando na pindoba Deitando na pindoba A semana toda, trabalho em obra Pra ganhar dinheiro, cabra se desdobra Se tem vaquejada, não perco por nada Eu não tenho carro e arranjo namorada Sem banco de trás, ela já me cobra Vamos lá no mato, deita na pindoba Só vaqueira top, sem medo de cobra Comigo é no mato, deitado na pindoba Deitando na pindoba Deitando na pindoba No meio do mato, por cima da cobra Deitando na pindoba Deitando na pindoba Comigo é no mato, deitado na pindoba E a galera geral colocando as americanas lá em cima, né? É tanta música de americana Mas eu, como um bom compositor É que valoriza aqui as nossas raízes, né? O nosso país O nosso Nordeste Aí eu fiz isso aqui, ó Um alusão pra Monalisa Cabelos Obrigado pelo carinho, viu? Tamo junto Americana que nada Eu prefiro a brasileira Que gosta de vaquejada E de forró a noite inteira Pode ser ruiva ou morena Até a loura é da zoeira Se garantir na pegada A mulher boa é a brasileira Quente como o sol Sedutor igual a lua Se vestida é atraente Imagina toda nua Americana que nada Eu prefiro a brasileira Que gosta de vaquejada E gosta de vaquejada E de forró a noite inteira Pode ser ruiva ou morena Até a loura é da zoeira Se garantir na pegada Se garantir na pegada A mulher boa é a brasileira Quente como o sol Sedutor igual a lua Se vestida é atraente Imagina toda nua Fazer a nossa saideira E já já tem Jorge dos teclados Daqui a pouco eu vou ler Fernandes pra você Eu na vaquejada Tomando cerveja Chega do meu lado Uma turma de vaqueira Elas me olhando E o fim da bobeira Tava numa boa Só tomando a saideira Quando olhei de lado Tremi na cadeira Uma morena linda Charmosa e parceira Justamente ela Não me deu bobeira Fiquei apaixonado Doido por essa vaqueira Todas me querendo E eu só querendo ela Se ela me demola E vai comigo em minha cela Eu tô mais nervoso Que eu vou na cancela Se ela me escapar Vou viver pensando nela Todas me querendo E eu só querendo ela Se ela me demola E vai comigo em minha cela Eu tô mais nervoso Que eu vou na cancela Se ela me escapar Vou viver pensando nela Viu na vaquejada Tomando cerveja Chega do meu lado Uma turma de vaqueira E eu sem dar bobeira Tava numa boa Só tomando a saideira Quando olhei de lado Da minha cadeira Uma morena linda Charmosa e parceira Justamente ela Não me deu bobeira Fiquei apaixonado Doido por essa vaqueira Todas me querendo E eu só querendo ela Se ela me demola E vai comigo em minha cela Eu tô mais nervoso Que eu vou na cancela Se ela me escapar Vou viver pensando nela Artemis Lima A pegada envolvente Valeu galera Com a satisfação Obrigado pelo carinho de vocês Que eu apareci aqui E assisti o nosso show A gente se encontra No Festival Junino Em São João do Arraial Tá bom? Abraço Abraço